Olha, eu sei que eu já dei motivo pra você não confiar em mim, mas você também já deu pra eu não confiar em você. E eu vim em paz, eu vim numa bola. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus trocos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô uma bela doa merda. Isso mesmo, hoje o dia não tá bom. Começou, rapaziada, que o interfone já tá tocando, tem horas, tá ligado? O interfone não para de tocar um minuto. E quem que tá lá na frente interfonando? A morena. Aquela morena, morena que eu trolei, que eu levei ela direto pro namorado, que eu conheci vestido de medinho. A própria. E, rapaziada, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que teve uma história bizarra envolvendo essa menina. Eu tive um problema com o namorado dela, eu tive um problema com ela, eu tive um problema pra mim. Porque ela veio aqui com os peimos dela e queria me bater, tá ligado? Eles queriam me arrebentar na porrada. O negócio tá, tipo, sinistro. E, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ela interfonar de novo e vou gravar. Porque ela não para de interfonar, ela já tá interfonando faz horas. Rapaziada, igual eu falei, o interfone não para de tocar. A Lannis tem que ir, ela vai atender. Eu não vou falar com ela porque, vocês sabem, né, rapaziada, eu tive muito problema com essa menina aí. Muito problema mesmo. E na hora que tocar, a Lannis vai falar com ela, vamos ver o que ela vai fazer. Alô? Oi? Oi. Quem é? É a Lannis. Como? A Lannis. A Lannis, eu gostaria de falar com o Mike. Ah, você quer falar com o Mike? Mas, mas quer falar com, como assim, falar? Fala pra ele que a Morena tá aqui, vê se eu posso entrar. Ah, tá. Tá, tá, eu vou falar aqui com ele. Tá bom? Já vou aí, tá bom? Oi? Eu já tô indo aí. É pra ele ver. Ah, é pra ele ver? É, eu quero falar com ele. Ah, tá. Não sei. Eu vou perguntar o que ela quer. Tá, é, você veio, você veio falar com ele sobre o que? Eu queria perguntar pra ele. Eu queria saber, né. Fala pra ele que é a Morena do vídeo e é, o assunto é particular com ele. Ah, é particular o assunto. Como assim? Tá, mas como assim? Fala que eu vim de boa. Ele sabe quem é. Fala que eu vim de boa. Tá, eu tô meio de boa. Deixa eu voltar pra você. Eu vim de boa. Sei não. Ele pode vir ou não? Tá, é, eu acho que ele tá um pouquinho ocupado agora. Você não consegue vir outra hora? Não, eu não consigo. Fala pra ele vir aqui que eu preciso falar com ele. O assunto é sério. Mas assim, eu quero conversar numa boa mesmo com ele. Fala pra ele vir. Tá, você não consegue vir outra hora? Nossa, ele tá tão ocupado agora. Então, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Ah, tem que trabalhar. Entendi. É porque fica complicado, né. Eu sei que você veio de boa, mas... Bom, fala pra ele que a Morena tá aqui. Que também eu não vou sair daqui sem falar com ele. Eu vou ver se eu consigo tirar ele aqui, tá bom? Eu posso perder o trabalho, mas ele também não vai poder sair de casa, porque eu tô esperando. Tá bom. Então, vamos ver. Eu vou tentar ver se o outro consegue sair de onde ele tá. Por favor. Já, já. Ok. Rapaziada, a Morena tá lá embaixo. E ela tá querendo falar comigo de qualquer jeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair em bordão primeiro, né. Vou dar uma olhada. Vou aproveitar que o câmera tá junto. Pra não acontecer o que aconteceu aquele dia. Que foi ela ali com os pios dela. Vocês viram que eles me ameaçaram. Eles praticamente me agrediram, né. Então... Você tá desesperada. Eu vou lá, tá ligado? Descer, tá ligado? Tá tendo. Viu? A gente... Eu tô conversando aqui com ele. Eu já... Já vejo se ele consegue descer também. Tá, fala pra ele que é bem rapidinho. Eu não vou precisar de muito tempo. Não é coisa rápida. Já tamo indo aí. Eu vou conversar com ela. Vamos ver o que ela quer, tá ligado? Mas... Eu tô falando pra vocês. Vou tomar bastante cuidado. Que é... É... Você tá com a minha voz também. Tá ligado. Você vai morrer. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá então. Vamos ver o que ela quer. Obrigado. E aí? Tudo bem? Tá sozinha aí? Como que é? Tô sozinha. Tá com seus amigos aí? Nem amigo, nem primo, nem ninguém. É, sei. O que você tá querendo aqui? Não vai nem abrir a porta, né? Não, eu queria conversar com você. Isso que aconteceu aqui não foi muito legal, não. Sobre isso também que eu quero falar com você. Será que você pode sair aqui pra conversar? Ah, vou sair aí fora pra quê, doido? Eu não vou sair fora não. Pode falar comigo por aqui mesmo. Vim falar com você numa boa, mãe. Não. Numa boa. Numa boa. Trouxe dois brutamontes aqui. Me dá um enforcamento. Uma chave de mata-leão aqui. Tá de boa. Só que eu vou pisar aqui fora. Pra você me levar amarrado na traseira do carro aí, vai saber. Não estou armado. Vim na paz. Sai aí pra gente conversar. Eu vou sair, vou falar, vou conversar com ele. Não tem ninguém aqui. Pode olhar, por favor. Confia em mim. Mas como que eu vou saber que não tem ninguém? Olha, eu sei que eu já dei motivo pra você não confiar em mim, mas você também já deu pra eu não confiar em você. E eu vim em paz. Eu vim numa boa. Sai aí pra gente conversar. Calma aí. Eu vou sair fora, eu não confio em você não, viu? Posso entrar então na sua casa? Me piorou. Sabe? Porque eu não estou entendendo nada que você está fazendo aqui. Já você viu tudo que aconteceu aí. E você está pedindo pra eu sair pra fora? Eu não confio em você. Você não sabe o que eu vim fazer aqui? Então você me fala então, pode falar. Eu estou aqui na frente. Mas vem aqui fora. Não, não vou sair fora não. Se eu sair fora... Nossa, eu estou me sentindo uma bandida aqui. Você do lado de lá e eu do lado de cá. Eu vim em paz. Eu vim numa boa falar com você. Sai aí pra gente conversar. Não, mas pode falar o que você tem pra me dizer primeiro. Dá um voto de confiança pra mim. Não, primeiro você fala pra mim o que você tem pra dizer porque... Eu não vou sair aí, sair fora e depois sai alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Eu cheguei sozinha. Você veio a pé? Não. E do que? Uber. De Uber. É. Sai aqui pra gente conversar. Eu estou em paz. Eu estou nervosa hoje. Eu estou xingando. Eu estou brava. Eu estou estressada. Eu não estou. Eu estou de boa. Sai aí pra gente conversar. Numa boa. Posso entrar também, se você quiser. Eu acho que você está querendo... Você está com coisa errada aí. Sai aí, por favor. O tempo está passando. Eu tenho que trabalhar. Sai aí, por favor. Pô, mas... Vai lá então, outra hora. Você não quer falar comigo, é isso? Eu quero, mas eu só quero que você fale o que você tem pra dizer. Por que eu preciso ir aí fora? Eu vim aqui pra pedir desculpa. Pra ficar numa boa. Eu estou me sentindo muito mal com a situação. Sério? Eu quero ficar numa boa. Você acha que é bonito pra mim vir aqui, pichar seu carro? Trazer o chicão pra te dar uma chave de braço? É, não é nada bonito mesmo. Não, não é bonito. Não é legal. Eu estou me sentindo mal com essa situação. Você vai fazer a minha parte também, né? Eu também aprontei, né? Então, estou falando com você. Estou falando com você de coração. Quero colocar um ponto final. Você vai sair aqui ou não? Você vai falar comigo. Não, pode continuar falando. Eu estou te entendendo. Vamos colocar um ponto final nessa situação. Vamos ficar de bem, ficar tranquilo, ficar de boa. Vou colocar um ponto final de que jeito? Porque da última vez seu ponto final aqui quase foi um ponto mortal, né? É, mas você também não deixou barato, né? Você me deixou lá naquele fim de mundo, que eu nem sei o nome daquele lugar horroroso, pavoroso, que eu morri de medo. Você sabe quanto tempo demorou pra eu chegar na minha casa? Quanto? Demorou, muito tempo. Demorou quase duas horas pra eu conseguir chegar em casa. Foi rápido, né? É, então. Isso é o que é pra você, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Não, mas o que você fez aqui também, eu não esqueço. Então... Por que que eu não tô abrindo o portão? Por causa disso, né? Mike, nós dois, ó. Nós dois erramos. E aí, ó. Pensa bem. Nós dois erramos. E depende da gente. Se a gente vai continuar errando ou se a gente vai pôr um ponto final. Por mim, ó. Eu coloco um ponto final em tudo. Você é um cara do bem. Você é um cara bom. Não é à toa que tem tanta gente assim que gosta de você. Eu me arrependi. As coisas fugiram do controle. Tomaram um rumo muito ruim. Eu tô arrependida. Eu tô aqui. Eu quero ficar na boa com você. Que bonitinho, hein? Ai, que fofinho. E aí? Ah, eu te desculpo, mas eu não acredito muito, sabe? Porque a última vez que eu acreditei, eu acabei me dando mal, né? Se você me der uma chance, você vai ver que você não vai se arrepender. Você vai se arrepender do quê? De me dar uma chance. Ah, eu posso dar uma chance. Sai aqui fora. Vamos falar numa boa. Não é que jeito que você aí fora, você vira a esquina ali o... Sai aqui, eu tô falando numa boa. O camburão da sua turma lá. Não tem ninguém. E eu não tenho túnel, mas quando eu precisei me defender, eu trouxe meus dois primos. Mas isso é passado, já foi. Você não quis ceder, você não quis ceder, por isso que eu chamei eles. Mas eu não quero mais. Então, vai conversando, entendeu? Eu aceito seu pedido de desculpa. Muito obrigado mesmo por vir aqui, pedir desculpa. E a gente vai se falando, então. Se você tá numa boa, assim, não tem nenhuma treta comigo, né? Só que não tem como eu confiar de eu sair assim pra fora, assim, agora. Posso te dar um abraço? Não tem nada como, mas como que eu vou te dar um abraço? Sai aqui que eu te dar um abraço? Não vai rolar. Pode confiar em mim. Hoje não vai rolar. Aí, tá vendo? Ó, eu tô vendo que você não tá confiando em mim. Se for outro dia... Você tá namorando? Quem que é essa uma que atendeu aí no telefone? Não, eu tô namorando a minha amiga, entendeu? Se for outro dia, né, até vai. Só que hoje, eu não vou confiar, não vou sair pra fora. Se você sair aqui, se você me dar um abraço, é que selou a paz. Se você ficar desse jeito, é que você tá desconfiando e você não quer a minha amizade. Então, agora tá nas suas mãos. Se eu tô desconfiado, eu vou ficar mesmo, entendeu? Tudo bem, mas olha aqui, não tem ninguém. Pode olhar, não tem ninguém. Não tô chamando ninguém. Eu vim em paz. Eu preciso disso? Eu nem precisava disso. Eu só vim pra ficar numa boa mesmo. O que que eu tô ganhando pra estar aqui pedindo desculpa pra você? E outra coisa, você também me deve desculpas. Não, eu já pedi desculpa aqui pra você. Mas beleza, a gente vai conversando, entendeu? Não tem problema. Então, já que estamos... Dá um aperto de mão, um aperto de mão no cela também. Me dá um abraço, porque daí eu demonstro que você confia em mim. Não, mas eu não vou sair fora. Não precisa ter medo. Não, não é assim não. Não, eu tô de boa, eu tô na paz. Não, tá bom, mas você vai ter que provar pra mim. Poxa, você não vai sair aqui mesmo? Não vai ser me levando aí pra fora que você vai provar isso, entendeu? Bom, então eu dou um passo pra dentro e te dou um abraço. Não, não. Acabou. A gente vai conversando. Eu tô sozinha. Eu sou mulher. Você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou avançar isso? Eu vou bater em você? Não. Vem de boa aí, mãe. Não sei. Vem de boa, eu tô te pedindo. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente tá em paz, você tá desculpada. Você sabe que a gente pode ser amigos, né? Claro, claro. Você sabe que a gente pode ser amigos, a gente pode colocar um ponto final nisso. A gente pode ser até mais coisa que isso, né? Eu tô sendo humilde. Ó, eu tô sendo humilde com você. Mais uma vez. Eu tô vindo te pedir perdão. Eu quero ficar numa boa com você. A gente pode até ter uma amizade. Futuramente, você pode precisar de mim pra alguma coisa. Eu posso precisar de você. Não, vamos, sei lá. Desculpa, aperta minha mão, então. Se eu quero apertar minha mão, minha mão aqui, ó. Você tá com o quê? Com medo de mim? Não quer me dar um abraço? Eu tô com medo, porque você veio aqui com seus primos e não tem porquê... Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô te pedindo uma chance. Pode ser? Tá, mas eu tô te dando uma chance. Só que você vai ter que saber aproveitar essa chance. Você vai ter que provar que você não é do mal mesmo. Eu não sou. Pode ser provar pra mim. Então, eu tô te pedindo uma oportunidade. Você vem aqui, me dá um abraço, eu vou embora. Acabou, confia em mim. Olha ali nos meus olhos pra ver se eu tô mentindo. Não, eu sei que pode estar falando a verdade. Então. Mas você vai ter que provar pra mim que você tá de boa, entendeu? E como que eu vou fazer isso se você não aceita nem me dar um abraço? Nem de amigo. Não, porque eu não vou sair pra fora, entendeu? Futuramente. Minha amiga tá ali, ó. Tá desesperada ali, tá com medo do que aconteceu. Não, fala pra ela não ficar de boa. É que eu insisti com ela que eu queria falar com você, porque eu acho que ela não tem nada a ver com isso. Ela não sabe quem eu sou. Tá bom, então a gente vai se falando. Eu não vou abrir o portão. Você não quer ser meu amigo, é isso. Tá bom, pode ser isso. Futuramente a gente pode ter uma... A gente pode conversar mais vezes, pode ser amigo se quiser, também não precisa. A gente pode ter uma amizade de... Mas eu não vou abrir o portão, eu não vou ir fora. Deixa eu te falar. A gente pode ter uma amizade. Futuramente eu posso precisar de você pra alguma coisa e você pode contar comigo também. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas você não vai pegar na minha mão, então? Eu quero um abraço. Não, eu não vou sair, não. Não sei, não. Eu só tô falando desse abraço que é pra selar mesmo, pra... Mas não, mas eu não vou... Tá, mas eu deixa eu te falar. Mas eu não vou sair, eu não vou dar um abraço. Nós dois erramos e eu vim da minha casa até aqui pra pedir um voto de confiança. Mas eu tô te dando. Eu posso ou não? Eu já tô falando, mas eu não vou sair aí pra te dar um abraço. Sinto muito. Dessa vez, não. Então não tem muito o que eu fazer aqui, né? A gente vai se falando. Se você tivesse conversa comigo, entendeu? Eu só queria... Você tem alguma dúvida? Não, eu não tenho mais seu contato. É? Eu não tenho mais seu contato. E eu sei que você não vai me chamar, porque se você tá negando de me dar um abraço, de ficar numa boa, se você tá negando isso, você vai me chamar pra gente bater papo ainda? Não vai. Não, mas eu vou sim. Faz isso que eu tô te pedindo. Tá bom, então. Eu vou pensar no seu caso, a gente dá um abraço. Faz isso que eu tô te pedindo. Não, não, não vou sair pra fora. Ó, obrigado, hein, por pedir, por reconhecer seu erro também. Me desculpa, tá? Não quer apertar minha mão? Apertou minha mão. Estamos combinados, então? Combinadinha. A gente se fala. Sem palhaçada um com o outro. Nesse Vê. Me perdoa. Tá perdoada, bebê. Eu tô muito arrependida. Tá perdoada, tá perdoada. Ó, Natal tá chegando, vamos ficar em paz, né? Vamos ficar em paz, ficar em paz. Então tá bom. Beleza? Um beijo no rosto, então. Um beijinho, hein? Não dá pra me colocar na minha cara. Então vem aqui, que daí dá pra você me dar um abraço. Não, não vai. Dessa vez não, mas outro dia quem sabe. Ó, beijo. Me perdoa, tá? Tá perdoada. Tchau. Beijo. Rapaziada, vocês viram, mano? Que bagulho louco, tá ligado? Eu não entendi muita coisa. Não sei se ela tá falando a verdade. Não sei se ela tá querendo me trollar, tá ligado? Eu sei que, mano, tá desculpada, tá ligado? Depois, talvez, eu chamo ela no WhatsApp, não sei. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo marcar? De sair com ela? Sei lá, fazer alguma coisa? Comenta. Vocês acham que eu devo confiar? Mesmo depois de tudo isso aí que aconteceu, tá ligado? Mas, graças a Deus, ela não tava ali com aqueles caras da última vez, né? Querendo arrumar confusão, sabe? Não tava com aquele povo. E, graças a Deus, tá tudo bem. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que tá sendo vídeo novo no canal todos os dias, meio-dia, às 6 horas da tarde. Então, é muito importante você ficar ligado aí nos vídeos. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a proximinha. É nóis. Valeu. E eu fui. E aí E aí E aí E aí